E aí, mas nasce e morre, né? Que é assim, cada vez que a gente nasce, nasce de um jeito diferente. Que nasce rico, nasce comerciante, nasce outra vez japonês, nasce pistou de parede, nasce tudo. Aí nasce homem, nasce mulher, nasce viado, nasce travesti, nasce de tudo mesmo. Aí nasce gorda, preta, aí juntam as duas minorias, né? Mas nasce de tudo, cada vez que é uma coisa mesmo. Ô dona Maria, já vou que eu tô contando história aqui pro menino. Aí assim, que Deus, Deus escreve as missões pra gente ir fazendo sobre a vida assim, né? Cumprindo a vida, que eu aprendi isso aí no espiritismo. Aí que chama é... Que é reca... É reca nação que chama. Agora tu me diz. Tu me diz por que é que é eu que tinha que nascer assim? Pobre, ignorante. Ah, não veio falar com essas coisas aí de... De que eu tô... Ah, sabia que você tava amargurando a vida de outra pessoa e tal. Uau, sabia não, ué. Porque começa que... Começa que minha avó, minha bisavó, era escrava. Aí minha avó era doméstica mesmo. E minha mãe... Minha mãe, quando eu nasci, ela falou assim pra mim. Olha, filha, que eu prefiro... Prefiro que você morra do que ficar de doméstica. E aí tô aqui, né? Eu sou doméstica mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho